Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciões do povo Que vos parece? Um homem tinha dois filhos Dirigindo-se ao primeiro, ele disse Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu, não quero Mas depois mudou de opinião e foi O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa Este respondeu, sim Senhor, eu vou, mas não foi Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam O primeiro Então Jesus lhe disse Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas Vos precedem no reino de Deus Porque João veio até vós no caminho de justiça E vós não acreditaste nele Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele Vós, porém, mesmo vendo isso Não vos arrependestes para crer nele Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, esse Evangelho é um tapão, hein? Nossa! Esse Evangelho é um tapão Para nós que participamos da missa Para nós que vamos no culto Para nós que vamos na igreja E rezamos E oramos E estamos sempre dentro da igreja Mas não fazemos a vontade de Deus O nosso trabalho Na nossa casa Estamos sempre nervosos Gritando Berrando Vira e mexe Faz uma coisinha errada ali Outra coisinha errada Para cular Já não damos mais tanta importância Para o sagrado Chegamos na missa No em cima da hora Chegamos no culto Em cima da hora Não, já não A gente já não Não presta tanto atenção Na hora da homilia Na hora da explicação do pastor A gente sai para beber água Parece que dá uma sede danada Bem na hora da palavra de Deus A gente sai para fora E muitas das vezes Aquelas pessoas que mal vão na igreja Mas quando vão Elas ficam ali quietinha Elas participam O sagrado para elas Elas tem toda uma Uma delicadeza Com as coisas de Deus Do sagrado E muito embora Não vão tanto na missa Por isso que está dizendo As prostitutas Os pecadores Vão chegar no céu primeiro Do que vocês aí Porque vocês que estão sempre na igreja Vocês que estão sempre no culto Vocês que estão sempre na missa Vocês estão fazendo tudo De qualquer jeito Recebendo a Eucaristia De qualquer jeito Recebendo a palavra de Deus De qualquer jeito E muitas das vezes Quando vai uma pessoa Que não é tão frequentadora Ela vai Ela senta Ela participa Ela presta atenção Então cuidado Viu Cuidado Tá bom Para você Não se acostumar Com as coisas de Deus No sentido de que Entra no ouvido Sai no outro E você já nem presta Tanta atenção Porque já virou Você ligou a sua vida espiritual Num piloto automático Muito cuidado com isso Tá bom Amados Força e coragem O que é 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 Obrigado.